Tadinho, Poliana. Cuidado com ele. Não vai machucar o chocolatinho? Tadinho. Ele é muito bonzinho, hein? Ela tá gostando. Ela faz a mesma coisa comigo. Fica pulando a minha barriga. Igual assim. Olha lá pra ela. Daqui a pouco ela volta pra pular na barriga dele. Assiste um pouco o desenho, volta. Daqui a pouco ela tá aí. Olha lá. Vai voltar. Vamos ver? É uma situação. Ele já não quer que pula na barriga dele. Dói? Aperta a barriguinha. Ó. Já pegou a roupa que era depois do banho.